Música Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Vamos começar a edição de hoje falando sobre política. Após serem diplomados, o governador eleito e o vice falaram sobre o rombo que vão receber ao assumir o Estado no dia 1º de janeiro. E os números da saúde alertam para um cenário preocupante. Na primeira entrevista, após ser diplomado, o Wilson Lima alertou para o levantamento feito pela comissão de transição. O rombo que vai receber passa de um bilhão de reais. Vamos começar o ano de 2019 com um déficit de um bilhão e meio de reais. Nós vamos começar o ano com dívida de 800 milhões de reais. O teto com gasto de funcionário público já superou o limite máximo de 49%. Isso é grave para o Estado porque isso compromete, sobretudo, algumas ações como a celebração de convênios, de empréstimos e tudo isso é muito danoso para o Estado. A área da saúde é a mais afetada com a má gestão financeira. Segundo o vice-governador, há muitas irregularidades que precisam ser sanadas. Segundo as informações da equipe, em torno de 40% de desabastecimento de medicamentos, dívidas que ultrapassam a cifra de 600 milhões de reais, então o déficit que existe presente é maior na área da saúde e um problema crítico de não funcionamento de diversos serviços. O Amazonas fez uma opção para uma matriz de serviço terceirizada e isso tem se estendido a todas as unidades de saúde causando problemas com relação ao seu desenvolver. O relatório final da comissão de transição deve ser divulgado na próxima semana. O governador eleito, Wilson Lima, também anunciou o nome de mais três secretários de Estado e de toda a cúpula da segurança pública. Para a Secretaria de Fazenda foi escolhido o economista Alex Del Gigli, o funcionário de carreira do órgão. O engenheiro civil Jorge Albuquerque Filho vai assumir a Secretaria de Planejamento e Ciência e Tecnologia. O ex-conselheiro municipal de esportes, o advogado Caio André Oliveira, vai comandar a Secretaria de Esportes. Na Polícia Civil, Lázaro Ramos e Orlando Amaral serão delegado-geral e delegado-geral adjunto, respectivamente. O comando-geral da Polícia Militar ficará com o coronel Ayrton Ferreira do Norte, advogado e especialista em segurança pública. Para chefiar o Corpo de Bombeiros, Wilson Lima indicou o coronel Danísio Gonçalves Neto. E na Assembleia Legislativa, os deputados já começaram a articular o novo presidente. A eleição só acontece em fevereiro, mas pelo menos quatro parlamentares já se manifestaram como candidatos. Quatro nomes aparecem nesse quadro político. Serafim Correa, Belarmino Lins, Josué Neto e Dermilson Chagas. Quem será o futuro presidente da ALI? O atual presidente da Casa, deputado Davi Almeida, disse que deseja boa sorte aos possíveis candidatos. O deputado Belarmino Lins disse que tem recebido o apoio dos colegas da Casa para voltar à presidência. Belarmino Lins já foi presidente da ALI por duas vezes e quer mais. Não depende de mim, depende da convergência dos colegas, porque cada um dos colegas deputados é o dono do seu voto. A disputa teve uma trégua quando os trabalhos foram marcados pela votação de projetos e homenagens às vítimas do incêndio em Educandos. A Casa tem um programa de ajuda humanitária que deve disponibilizar ajuda aos necessitados. Eu vejo aqui a movimentação muito em torno dos nomes do deputado Josué, do deputado Belarmino, do deputado Serafim Corrêa e do deputado Dermilson. Esse é um processo que ele começa nesse momento, mas ele vai se afunilar a partir dos últimos dez dias. Então todos estão conversando com todos. Eu não sou nem candidato, nem sou eleitor. Agora a gente volta a falar da tragédia que aconteceu na noite de segunda-feira. As causas do incêndio que destruiu mais de 500 casas no Educando, zona sul de Manaus, ainda são investigadas. Os indícios é de que o fogo tenha começado a partir da explosão de uma botija de gás. Era por volta de oito da noite quando o incêndio começou. Rapidamente as chamas consumiram aproximadamente 500 casas de madeira no bairro de Educando, do Zona Sul de Manaus. Segundo essa moradora, o incêndio começou na casa de uma vizinha. Quando nós vimos foi o barulho da punidade de pressão. Aí a gente fomos ver, quando a gente corremos já estava pegando fogo. Os bombeiros usaram 90 militares e 14 viaturas. Até quem estava de folga foi convocado. A dificuldade maior do local, o local de difícil acesso, vocês já foram lá, viram, tinha muita gente nas ruas, muitos carros estacionados, o que dificultou muito a manobra das viaturas para reabastecimento. Isso foi realmente uma coisa que dificultou a nossa operação. Do alto era possível ver o tamanho do segundo maior incêndio já registrado na capital amazonense. Foram mais de oito horas de combate às chamas, mas ainda é possível ver muita fumaça no local. Aqui conseguimos ver a destruição. Muitas geladeiras, fogões, vários utensílios domésticos. Mas é de cima que temos a real dimensão do estrago causado pelo fogo. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer prometeu ajudar as vítimas de Manaus. A polícia vai investigar as causas do incêndio. Essa tragédia no bairro do Candos desencadeou nos amazonenses e até em pessoas de outros estados uma onda de solidariedade. Muitas empresas e instituições se mobilizaram e levaram doações às vítimas. Um dia após a tragédia que deixou 600 famílias desabrigadas, o trânsito no bairro de Educandos está parado. A todo momento, pessoas chegam com doações. Mais de 100 voluntários ajudam no transporte de donativos. Além da vizinhança de todo o Educandos, os comerciantes da área também estão colaborando. Mas, além do bairro, toda a população amazonense está sensibilizada em ajudar as mais de 600 famílias que ficaram sem absolutamente nada. Nas redes sociais, campanhas foram adotadas. Muitos internautas compartilham e pedem ajuda. Esta loja de departamento tem uma unidade no bairro e se sensibilizou com a situação das famílias. Doou todo o estoque de colchões aos desabrigados. Nós temos uma manifestação de amor muito grande, que ultrapassa qualquer barreira, qualquer preconceito. Eu acho que, neste momento, a gente vê muito amor. E para quem ainda não fez a sua parte, há vários pontos de coleta das doações, entre eles a sede da TV em Tempo, no Nossa Senhora das Graças. E lá em Parintins, os moradores do município também fizeram sua parte para ajudar as vítimas do incêndio. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bom dia, Manaus. Nós estamos aqui no Colégio Batista de Parintins, no centro da cidade. Alunos, pais de alunos, professores, estão mobilizados, trabalhando numa ação social para ajudar as famílias que foram atingidas aí neste incêndio no bairro de Educandos, na zona sul da capital do estado. Essas 600 casas que foram destruídas pelo incêndio. Então, nós estamos aqui, Gabriela, no Colégio Batista. Os alunos tomaram essa iniciativa junto com os professores. E quem dá mais detalhes desta ação, e muitos parintinenses estão vindo aqui no Colégio Batista trazer as coisas para que elas sejam enviadas para Manaus. É o professor Diego Brelaes. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos que estão acompanhando. Solidariedade. Essa é a palavra-chave para o dia de hoje. Nós, professores, os alunos do Colégio Batista de Parintins, não poderiam ficar de fora disso. Vendo os noticiários, tudo o que está acontecendo em Manaus sensibilizou muito o parintinense. E um povo educado, um povo que gosta de receber bem as pessoas, não poderia deixar de ajudar quem precisa neste momento. Bom, esta aqui é a Rebeca Alves. É isso? Acertei? Rebeca Alves, ela é aluna, Gabriela. E ela está à frente disso aqui. Ela, juntamente com os professores, foram ela e os colegas que tomaram essa iniciativa. Ela dá mais detalhes como as pessoas estão vindo participar, como estão vindo fazer doações aqui no Colégio Batista. Bom dia. Eu, juntamente com os meus colegas de aula, nos sensibilizamos muito com o que ocorreu. E tivemos a ideia de nos juntar aqui no colégio e na Praça Digital para arrecadar alimentos, roupas, e conseguimos bastante. Nós fomos no Facebook, viemos na escola pedir autorização, conseguimos barco, cama, tudinho. As pessoas estão ajudando muito a gente. Muito obrigado aqui à Rebeca, muito obrigado ao professor Diego. Aqui que você está vendo, Gabriela, essas imagens que você está vendo, é apenas uma parte do material dos produtos que já foram doados. Eles vão enviar tudo, estão reunindo tudo para enviar para Manaus no próximo domingo. É a solidariedade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. E olha, a nossa equipe de reportagem esteve na noite de ontem no Educandos, acompanhando de perto como as vítimas estão sendo amparadas após 24 horas da tragédia. Avenida Leopoldo Pérez. A principal rua do Educandos estava congestionada às 10 horas da noite. O motivo, voluntários e doadores que se comprometeram de forma espontânea a ajudar moradores que perderam tudo no incêndio da noite de segunda-feira. Pessoas como Carla Oliveira, que veio de longe só para trazer a esta paróquia o que arrecadou com a família. É você se colocar no lugar do próximo. É você estar em casa e você saber que você tem lençol, você tem o que comer, você tem o que vestir, enquanto tem várias pessoas precisando. Na igreja de São Francisco das Chagas tem de tudo. Remédios, roupas, brinquedos, água e até material de higiene. Tudo aqui é separado conforme a demanda dos abrigos improvisados espalhados na cidade. No momento que chega aqui nós começamos a selecionar infantil, criança, meia-idade, masculino e feminino. Os meninos estão fazendo isso agora, para quando chegar no Educandos não ter mais dificuldade de separar as peças. Nesta outra igreja, aqueles que ficaram desabrigados escolhem roupas que possam ajudar a enfrentar o frio da noite. A ajuda também vem da sopa quente, distribuída por quase toda a extensão da via. Em meio a tantas famílias poderia ter sido eu, então estou me colocando no lugar dos outros. Ajudando é o melhor que eu posso fazer. 24 horas depois do incêndio que destruiu quase 500 barracos, a tragédia deu vez à solidariedade das pessoas, que chegava a qualquer momento de todas as partes da cidade com mantimentos. As principais paróquias da zona sul de Manaus quase não conseguiam mais comportar a quantidade de material que chegava a todo instante. Veículos estacionavam a todo momento trazendo mais mantimentos. E foi repleto de gestos de amor ao próximo que os desabrigados do incêndio passaram a primeira noite longe de casa. Meu Deus, não tinha gente dentro. Muito bonito ver essa mobilização de todo o Amazonas. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da comunidade. Agora com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo no Boletim em Tempo, que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo. Daqui a pouquinho tem agora sim. E a gente vai trazer que, infelizmente, um homem foi morto com um golpe de punhal numa plataforma na Avenida das Flores, uma plataforma de ônibus na Avenida das Flores. As primeiras informações dão conta que ele pode ter discutido com uma pessoa aí nesse lugar quando foi apunhalado por essa arma branca. A polícia encontrou com ele dinheiro e celular, o que descarta a possibilidade disso ter sido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente também vai trazer no nosso programa da comunidade a prisão de um suspeito envolvido na morte de um adolescente em junho deste ano, no Grande Vitória. Esse adolescente tinha 18 anos e, supostamente, ele estava denunciando o tráfico de drogas. A apresentação vai ser ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes no nosso programa da comunidade. Ao vivo lá na Delegacia Geral. A gente também vai trazer para você notícias de Parintins. Em Parintins, a polícia prendeu quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por assaltar uma loja de confecções na zona sul do município. Mais um trabalho da polícia e a gente vai trazer os destaques e os detalhes desse caso também lá da ilha com o Tadeu de Souza. Tudo isso e muito mais você acompanha às 10h50 no programa Agora. Daqui a pouquinho, Gabriela, a gente entra no ar trazendo as notícias, trazendo as informações. Tá certo, Márcia. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Gabriela. Bom dia. O Tadeu de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página Tua em Tempo, no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau. Tchau.